Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje será repleto de muitos risos, pois reunimos os 7 vídeos mais engraçados que marcaram Moçambique. Os vídeos listados aqui decorreram de uma entrevista feita pelas redes de televisão em Moçambique. Todo mundo já sabe que as entrevistas para a TV são oportunidades preciosas de exposição de uma marca profissional, produto ou serviço e até mesmo uma bela oportunidade para expor a sua inquietação. Saber aproveitar o momento é essencial para conquistar um resultado positivo. Por inexperiência, nervosismo e falta de preparo, há quem se perca na hora de elaborar respostas ou então se arrependa por não ter conseguido se expor da melhor forma possível. Uns acabam ficando nervosos demais, emocionados por estarem na TV pela primeira vez e entre outros. A seleção dos vídeos foi com base na popularidade dos mesmos. E então, vamos conferir os 7 vídeos mais engraçados que marcaram Moçambique? Só preparamos cheque, não temos frango, não temos nada. Só queremos arrancar umas folhinhas aqui no mato, aqui, a gente para comer. Mas por que vocês não compraram frango, refresco? O que está acontecendo? É problema de guibuza. Já não queremos nós, porque estamos a sofrer. Está a ver o sofrimento. É isso, é um sofrimento. Que tipo de bebida consome aqui? Eu, a lecólica. A lecólica. Qual é o nome? O nome da bebida? Eu, bebi uísque. Lá que é boice, cerveja, empala, manica, dogem. E este aqui, dos bidons? Dos bidons, dos bidons, dos bidons. Sabe, este dos bidons, ele também precisa... Peste movante, ento tonto... Exatamente, exatamente. O que é melhor nessas duas coisas, tontontos? A chumovana também, mesmo tonto, é muito... Chamo-me Jack João Domingos. Qual é o objetivo da construção de rampas? Eu saio da cidade da Beira, venho aqui só para fazer as obras. De CRBC. Neste momento aqui, estou aqui, através da ajudação da minha família. E o senhor, tem havido problemas em questões de horário, folgas, da sua parte? Também não existe folga todo dia, no sábado, das segundas até sábado, domingo também existe o trabalho. Tem um contrato ou é buscadeiro? Eu sou buscadeiro, ainda faltam alguns meses para cumprir o contrato. Esse contrato é de quanto tempo? É... a partir do fim deste mês. Tem sofrido maus tratos? Sim. Que tipo de maus tratos? Que tipo de quê? Que tipo de maus tratos? Eu não estou sabendo. Maus tratos? Se vos ofendem, agridem, batem... São padres. Sim. Sim, sim. O que vocês moçambicanos fazem para reivindicar isso? Sim, eu sou moçambicano. Muito obrigado. Júlio, ele pode me der porque estão aqui, mas ele roubam júlio, sabe do assunto desse. Eu estou aqui sobre isso, eu não roubei a coisa de ninguém, desculpa-lá muito. Mas qual é a relação que tem com ele? Eu nunca, eu nunca tenho relação com ele, eu sou a pessoa de dizer para o meu irmão. Eu há de voltar. Ele não é meu amigo, eu nunca fiz um coiso com ele, eu nunca falei com ele, ele é só a pessoa da estrada da minha casa onde eu vivo. O gabinete de trabalho. Parabéns a você, nesta data querida, eu sou o seu heredicidade, os anos vivido. E foi assim. Quantos são mesmo que estão a trabalhar aqui? São quadros, elementos. O que é que exatamente fazem aqui? São carcar as pedras, montanhas para trazer nas estradas. E para passar aqui, quanto é que se paga? Nós estamos aqui, e veio para vir. Que começas a pedir o dinheiro dela, que queres, se não queres, passa ou se não passa, mas ela que quer, posso mais montar cinco contos, ou três, ou cinco. Qual é o sentimento? O sentimento, eu senti o bem. Eu estou feliz por pegar aquilo aí. O que vai acontecer? Eu acho que eu não vou morar agora. Eu acho que eu não vou morar agora.